O próprio Botafogo manifestou um interesse com o nosso Antônio Rodrigues lá, veio conversar comigo, né? E seria o título de 95, estaria ali junto ali. Mas aí, na conversa de novo com o Eurico, o Eurico também era muito persuasivo. E aí, acho que teve a Copa de 94, né? E você, infelizmente, não foi. É, ali, assim, eu nunca tratei isso como um pê. Não, tá boa. Se fosse mal pra caramba. É, ótimo, maravilha. Estar ali e correr atrás e poder estar atuando, assim, né? É, mas legal, assim, foi legal eu saber, eu não sabia, né? Que tu tava nessa briga pra ir, pô. Isso é legal pra caramba. De repente, se eu não tivesse saído pra Espanha, poderia que, disputando o brasileiro pelo Vasco, né? A coisa poderia estar um pouco mais maior. Porque você tá ali, justamente, ali nos olhos, né? Você não estaria saindo, né? Porque aquela questão da adaptação lá na Espanha, enfim. Mas, assim, de boa. Ainda bem que o Brasil foi lá, ganhou. E ganhou, né? O importante era. Era o Brasil trazer aquele título, né? Precisava daquele título, né? Pro futebol, né? Tudo melhorou, pô. Por que que tu volta da Espanha? Tu não volta pro Vasco direto? Volta? Não, eu volto pro Vasco. Volta pro Vasco. Aí eu saio pra ir ao Corinthians. Eu acabo sendo... Eu tava ainda vinculado ao clube espanhol, ao Celta. Não acerto a renovação com o Vasco, né? Converso lá com o Eurico, mas não teve um acerto. Eu vou... Eu acabo comprando, quer dizer, negociando o meu passe com o Celta. Adquiro o passe de vez e vou pro Corinthians. Disputo brasileiro, né? Que a gente acaba perdendo lá pro Palmeiras, afinal. E depois retorno pro Vasco, né? Eu tenho ali quase uma ida, né? Praticamente certa, né? Com o Fluminense. O próprio Botafogo manifestou interesse com o nosso Antônio Rodrigues lá. Veio conversar comigo, né? Esse seria o título de 95, estaria ali junto, ali. Mas aí, na conversa de novo com o Eurico, o Eurico também era muito persuasivo. Ele só fechava a porta e deixava tudo sair. Ele tinha... Não, não, não. Não tem opção. Não vai pra lugar aqui, Fluminense? Não, não vai pra porra. Não, eu tava praticamente... Eu acertei com quem sentei. Quem era o teu agente na época? Era o André. Você que é? André, agora... E o dirigente do Fluminense, eu tô querendo lembrar o nome. Pô, naquela época... Nós fomos almoçar no Porcão e tava mais ou menos tudo certo ali. Tava bem caminhado. Aí foi quando... Alcides Antunes? Alcides, né? Alcides Antunes. É isso mesmo. Alcides Antunes. Gente boa também. Ele falou, pô, vem, pô. Quero te levar pra lá, não sei o quê. Você já foi campeão pelo Vasco. Agora vai ser no Fluminense. Acabou o Fluminense vencendo, né? Com o gol do Renato. Isso, verdade. Aí o... Gol do Ailton, porra. O gol é do Ailton. Não, mas o Renato não bola na barriga. Mas é, tá na sua. É do Ailton, caralho. Caralho, o gol foi do Ailton. É a barrigada do Renato. É. Ele falou, a bola não bateu no Renato. Ele fala que a bola não bateu no Renato. Não, fala que bateu. Você fala que não bateu. Não, eu não falo isso. Eu só tô falando que tá escrito... Ah, na suma... Foda-se a suma, porra. O cara roubou o gol do Ailton, cara. Foda-se a suma, porra. A bola, se não bate nem, ia pro gol também. Não, ia pra fora. Isso, não. Ia pra fora. O gol só seria dele se ele tivesse a intenção. Mas ele não teve a intenção. Tá bom. Tô falando técnicamente. Vou botar na história que o gol é do Renato. Não é. Do Ailton. Gol dos dois, né? Ailton também merece. Ailton merece. Tem rivalidade aqui. Porra. Aí foi isso, né? O Eurico, vai pra lá, nada, não sei o quê. Ainda bem que você vem. Aí eu voltei pro Vasco, em definitivo, né? Ainda bem que você... Aí veio uma sequência depois de 95, 96. Que o Vasco... Mais ou menos se organizando. É, tava contratando, né? Ele começa a formar aquele time, né? Veio o Juninho. Porque o Juninho vem em 95. Vem em 95, veio o Leonardo. Leonardo, isso. Tem aquela garotada ali que tava subindo, né? Isso aí. Aí, 96, ali, já o Edmundo tá retornando e tá subindo o Felipe, Pedrinho. Cara, como é que é uma concentração com essa galera aí? Edmundo. É, tranquilo, pô. É? É, era tranquilo. Não, não, não. Edmundo Felipe Valber. É, Valber. Sabe como é que... O que é o seguinte? Hoje em dia, com a organização... É, tranquilo, tu não deve ver ninguém. Todo mundo no quarto, no telefone aqui, ó. Ô, Divã. Vendo um filme, vendo... É, hoje... Naquela época, não. Não, eu ficava sentado. Não, eu tinha uma resenha. Resenha, sentado. A gente gostava... Depois do jantar... Não, depois do jantar, pelo menos tinha uma resenha. Tomando um cafezinho, ficava a galera até mais tarde. Às vezes o pessoal ficava direto pro lanche. Direto pro lanche, trocando baralho. Jogando baralho. Jogando baralho. Baralho nem tem tanto, não. Sinuca, filho. Resenha sempre teve. Sempre teve. Resenha sempre teve. Sempre tinha uma resenha boa. A galera ficava no jantar mesmo, ali, conversando. Acho que é muito... A galera já tirava o jantar, colocava o lanche. Isso. Não, a gente praticamente morou no Otto. Naquele período ali que o Vasco venceu tudo. Lá em Copacabana, a gente praticamente morava lá. Pô, o Lopes concentrava... Tinha jogo, às vezes, terça, quinta e domingo. E o Lopes concentrava dois dias antes? Não, ele botava todo mundo a semana inteira. Era direto. O Guerreiro, o outro, dava uma voadinha. Não, sempre tem uma escapulida, né? O Guerreiro, o outro, dava uma voadinha. Liga, no Otto. Vai prender o Edmundo. Vai prender o Edmundo. Vai prender o Edmundo. Uma semana no Otto. Deixa o garoto. Pô, Edmundo no campo voando. E dá mais de 97, né, cara? 97, então, o Edmundo desequilibrou tudo, né? O time era muito forte. O time era bom demais. Muito forte. Mas ele foi a diferença, né? Ele fazia a diferença, né? Pô, alguém falou aqui que... Quem falou aqui que o Ramon batia as faltas, né? Era batido de falta. Só que em 97, ele pegava a bola pra bater falta e acertava o gol. Não, acertou. Aí, Criciúma, ele deu uma paulada lá no meio da rua. Ele mesmo fala, pô, acertei. Ele não batia. Ele não batia. Era batedor. Ramon bate, pô. Ramon bate bem pra caramba. Tanto o Ramon quanto o Juninho. Só que ele pegava a bola. Mas o... Teve um jogo lá em Criciúma, ele pegou e... Pô, meteu lá na gaveta. Que pancada lá de fora, não foi esse? É, um golaço. Não, ele tava muito bem ali. O time todo, né? O time depois... O time era, porra... Na defesa, era o Divan e Mauro. Mauro. Era o Valber. Valber jogava de lá. O Maricá. O Maricá. O Maricá ficou eternizado pela voz. Ai, Maricá! Ficou eternizado pela voz do Lobby. Volta. Vem, Maricá! Eu tava lá no marco com o Pedro, que falou que o Maricá não tocou a bola pro Edmundo. Aí, se machucou. O Edmundo foi lá e acharam que ia cuidar dele. O Edmundo, o moleque sofrendo no chão. Toca a porra da bola pra mim, cara! Pô, mas o Maricá também tinha uma força, assim, né? Não, bom jogador pra caramba. Bom jogador pra caramba, pô. Era uma galera boa, né? O Felipe e o Pedro, do lado esquerdo. Felipe, do esquerdo. Ramon, Juninho, Odimundo e Evair. Evair também é outro cara diferente, né? O Nasa comigo ali no meio, ali, né? A gente fazia aquela... O Lopes gostava... A segurança ali. O Lopes gostava de ter esse cão de guarda ali, né? Porque a gente soltava o Felipe e o Robb. A gente soltava a vontade que eu cobria um pouco mais pela direita, o Nasa pela esquerda. O Nasa caiu, eu fechava, centralizava mais. E isso era bem organizado por vocês? É, é. E assim... É por vocês ou pelo Lopes? Fala sério. Não, ele organizava isso, mas a gente também tinha muito... A própria experiência vai te dando esse comando dentro de campo, né? Entendi. Você vai orientando essa entrada... Por exemplo, que não aconteceu domingo no jogo do... Achei que um dos volantes tinha que ter entrado ali no meio da zaga do Vasco. Pra... Claro, você tá com um jogador que entrou muito alto ali. Então, você... Entra pra... Você vai dobrar. Desequilibrar. Só escorar o cara... Já faz diferença. Então, assim, é uma leitura que você tem que ter rápido. E a gente fazia isso, né? Você tinha um molo ali por trás também que orientava muito. Isso aí. E essa visão, assim, com o tempo eu passei a ter muito também, né? Essa questão de orientar, de você sair numa cobertura e puxar o cara pra fechar mais o corredor central ali. Então, tudo isso facilitava, né? Porra, aí vem o brasileiro, já vem a Libertadores no ano seguinte, no ano do centenário. Pra tu que tava ali já há muito tempo. Porra, cara. E aí Pra tu que tava ali já há muito tempo.